Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês aí, vocês já viram lá no canal que eu fiz um reviewzão dessa CM506S, que é uma cima com gatilho eletrônico e eu vim com o Yuki aqui hoje, que a gente veio gravar uns vídeos aqui falando sobre airsoft pra iniciantes e tal, que vocês vão ver lá no canal dele, né e aí eu vim trazer o teste, mano, que a galera às vezes fala, pô John, essa é uma barata, será que dá pra jogar? Essa aqui não é tão barata assim, porque é uma cima com gatilho eletrônico, mas aí a gente vai dar uns disparos aqui eu vou utilizar a bolinha .28, pra vocês terem ideia, e vamos ver aqui quantos metros a gente já consegue alcançar em média com ela aí eu vou deixar o Yuki atirar, porque senão a galera vai falar assim, pô John, mas você já, você sabe como é que atira, você conhece o hop-up, não sei o que lá o Yuki tá iniciando, a gente tá fazendo o quadro lá no canal dele, eu vou deixar ele atirar e a gente vai junto dando uma regulada no hop-up bom que você aprende como é que regula o hop-up tá eu com a câmera e o Leleu com o outro aqui, lá no ônibus, daqui lá Leleu, dá uns 45 metros, dá, não dá? 45 metros, galera, lá no ônibus, tenta acertar uma janela aí, qual que é, tá dando tipo seco é high cap, né, high cap é um... é um cu bolinha tá caindo, tá? ou não? subindo tá subindo? subindo tá, ajusta o hop-up aí, puxa o chuteado de renda, tem que segurar tá travado, aí, negócio tem que, isso, outro lado outro? é, tá zerado o hop-up, galera, você tem que ir devagar, mano, não tem jeito, se você jogar de uma vezada só, depois pra voltar pode ir tenta tirar uma janela mais escura aí, ó eu acho que ele tá subindo ainda, né? subindo um pouco olha, dá uma regulada de novo tem que tirar da latinha dele? mas latinha é demais pra ele, sim ele não merece essa tentativa, não tá subindo um pouquinho ainda, não tá? isso que a gente tá usando bolinha 28, galera bolinha 28, ela é pesada derrubou a latinha ele já, não tinha nada a ver com isso agora melhorou melhorou, melhorou muito olha aí ó, galera, vou tirar lá 45 metros vou tirar mais pra frente ali, ó nossa senhora ó, galera, ó eu acho que dá pra melhorar o hop-up ainda eu acho que ele desceu demais galera, 45 metros de boa, de boa ó, eu zerei o hop-up aqui agora, na verdade agora ele zerou tá caindo agora tá ó aí, ó ó 45 metros de boa de boa agora a árvore lá na frente que eu vou tirar lá que dá pra contrastar ali tem 60 metros tranquilo porque o teste que a gente quando a gente fez a brincadeira deu 45 pra lá vou tirar lá na árvore, ó como se tivesse alguém atrás daquele tapume ali, ó 60 metros de boa ó, agora vou dar um fuzinho lá pra vocês verem melhor lembrando que a diferença é que tem gatilho eletrônico, sacou? o que a gente viu no gatilho eletrônico é que ele tem um assim tem um gatilho mais sensível mas a mecânica dessa aqui atinge a mesma distância, sacou? a diferença do gatilho mecânico e do eletrônico nesse caso aqui é mais a sensibilidade e tô utilizando uma bateria 8.8 que é uma bateria que já vem nela é uma bateria de nickel metal hidrato se eu quiser botar uma bateria de 11 ela vai tirar mais rápido e vai ter um hoff, né? o disparo do fio automático mais rápido ainda então galera a gente fez um testezinho aqui rapidinho 60 metros com bolinha .28 tranquila de boa agora bora testar a SCAR essa aqui tá aprovada 60 metros de boa vocês viram no vídeo aí vamos pra ela tô com a SCAR bateria que eu vou usar é a bateria de 8.8 nickel metal hidrato igual foi usada na M4 que vocês viram a CM506 com gatilho eletrônico vou usar na SCAR da cima, tá? ela tá com o hop-up zerado a gente vai ter que ajustar o hop-up também vou utilizar a bolinha .28 pra mim a bolinha .28 é sempre a melhor pedida pra uma arma aí de 360 até 400 fps a .28 ela vai ter uma variação menor .28 que eu vou usar da SRC tem lá no site da Aventure tanto o Airsoft que eu tô falando quanto as bolinhas SRC galera pode usar pode usar de boa BB King não usa não tem lá pra vender também eu não vou falar que é bom só porque eles vendem não BB King só compra em último caso vamos lá 45 metros vamos supor que o Leléo tá lá com a cabeçona dele pra fora vamos ver cara eu odeio o high-cap esse negócio de ficar catracando aqui isso aqui não existe não velho pega a minha câmera ali olha tá indo longe só que tem que regular o hop-up aqui e dar uma melhorada ele tá zerado subi aqui um pouquinho bora escar vamos ver regulei pro lado errado você viu que ela desceu mexendo aqui agora regulei demais toda vez que eu vou pegar escar eu sempre faço assim ó tentar puxar o chá eu lembro que é aqui agora tá sumindo cara regular o hop-up não tem jeito mano é isso mesmo ficar olhando e mexendo pra mim é o melhor ajuste que ela pegou ó vou tirar aqui tá uns 25 metros de boa tá tirando na janela ali ó beleza agora 45 metros que ela no ônibus cara eu odeio cara eu odeio high cap mano que desgraça de high cap que buçanha vai vai de boa busquei lá no busão agora 60 metros que é naquela árvore lá na frente que a gente fez na M4 também ó puxar pra cá pra ver melhor tem um tapumizão ali Lelão colocou o cabeçal daí pra ver o que que tá acontecendo assim tá na Disney tá entendendo nada ó ó cruzinho foi hein arma de 1200 pontos dá cima que a galera fala não dá não dá não dá pra jogar não sei o que galera dá demais 60 metros tá ótimo você não vai dar um tiro mais de 60 metros utilizando bateria 8.8 essa arma ela é gatilho mecânico ela não tem musket ela não tem gatilho eletrônico gatilho mecânico simples não coloca a bateria 11.1 que você pode queimar seu gatilho tá a não ser que você seja um maluco mesmo quer gastar dinheiro com manutenção aí você bota 11.1 se não utiliza 7.4 ou 8.8 que você já viu que o Hofftelo tá bacana dá pra jogar de boa com a bateria que vem nela já de fábrica beleza galera então é isso fiz o teste das duas se você gostou do vídeo deixa eu lá se inscrever no canal se não for inscrito segue o canal do Luke que tá filmando o canal do Leleu Leleu Gameplays não criou depois a gente cria e vai lá na Venture Shop que você consegue encontrar esses equipamentos lá usa o ponto desconto que tá aí na descrição também que aí você vai ter desconto é isso bola em jogo alegria do povo e comenta deixa um like se inscreve me segue no Instagram e segue a gente no Twitter segue a gente no Facebook segue a gente no um abraço beijo na boca falou éio aeio 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 É...